Olá, gente! Como sempre, eu estou aqui e me deu a minha brilhada de solta, né? Como sempre, eu pego uma frase de uma música. Hoje eu queria cantar, poxa, poxa, conhece tudo de novo, que eu botei, né? Mas como eu vou sair, né? Já descobri o valor, né? Meio irmão, a gente está na casa do meu avô, a gente está fazendo esse vídeo logo comigo. Então, eu fiz uma maluquice com minhas palavras, eu botei. Mas é dessas daqui, olha. Será que vão vocês? Três aqui, três aqui e três aqui. Três aqui e três aqui. Com si, o coração. E o seu agulho. Com assistência. Com assistência. Com assistência. Obrigado.